Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stardews no quarto episódio, eu acho que é esse aqui né, quarto episódio já, né, tá tudo entre aspas aí, creio eu, estabilizado, né, tá tudo como deveria estar, todo mundo tem acomodações e tal, mas ainda faltou um detalhezinho, né, faltou a parte aí da higiene deles, eles estão reclamando ainda de higiene, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, direto nele aqui ó, ânimo, não é ânimo, acho que é ânimo sim, aqui ó, nenhuma ducha presente, usando cama de estranho, ou seja, não dediquei a cama, né, pra eles, então todos esses status negativos aqui estão acumulados, café em falta, adubou uma estufa, eles não gostam, 405 de tédio, comeu na mesa, né, ganhou mais três, tédio, muito tédio, estou muito entediado, preciso agora de dar alguns equipamentos aí pra melhorar, né, o humor deles e eu tô em deslocamento ainda, né, pro outro planeta, deixa eu ver aqui, é, tô em deslocamento pra tal TVUt, deixa eu só ver se eu encontro aqui a parte da higiene deles, aqui ó, satisfação, encontrei, oxigênio ok, banheiro, mesmo assim o banheiro ainda tá alto, né, eles tão fazendo, tão utilizando banheiro aonde, que eu não coloquei nada de banheiro, fome tá ok, sono tá ok, aparentemente, estressado, tá bem estressado, o local é agradável, né, porque tá limpo, tá tudo iluminado, tá tranquilo, então o local é agradável, lazer ó, menos 100 de lazer, higiene ó, menos 100, só não sei porque que o banheiro ficou marcado aqui, como se estivesse completo, mas eu não tenho banheiro, né, e o propósito deles aqui, ó, seres quando trabalham por um tempo aumentam o seu valor de propósito, porém se eles ficam cheios significa que está trabalhando demais e pode acabar não fazendo serviço por falta de vontade, ou seja, eles ficam entediados, né, ficam entediados, tem aí o famoso burnout, vamos lá, deixa eu ver aqui na minha parte de entretenimento, que eu acho que é aqui no mobiliário, eu acho que eu não fiz pesquisa nenhuma de entretenimento, pra falar a verdade, né, deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão minhas pesquisas, aqui ó, entretenimento, ó, eu não tenho, eu não fiz a pesquisa, então eu tenho a jukebox aqui pra ser pesquisada, né, e aqui ó, esteiras e exercícios, só tem esses dois por enquanto, né, na parte aqui de entretenimento, só tem esses dois, depois aqui já é computação daqui pra baixo e essas duas aqui ainda não foram liberadas ainda, né, faz parte do early access, então vou colocar na fila essas duas, deixa eu tirar a produção melhorada, vou descer ela pro final da fila pra começar a pesquisa do entretenimento, enquanto isso vamos disponibilizar banheiros, fica aqui na parte de utilitários, né, aqui ó, tem o banheiro e tem a ducha, bom, bom, eu não sei ainda como funciona essa mecânica no jogo, tá, não faço ideia, tirei aqui sem querer, mas vamos tentar fazer alguma coisa só pra gente testar, pra ver como é que funciona, vou construir aqui ó, uma, duas, três, quatro duchas e quatro banheiros, vamos ver como é que eles vão responder a isso aqui, porque eu não faço ideia, e aqui o banheiro, um, dois, três, quatro, eu não sei se eles entram, se eles ficam escondidos, porque provavelmente se eles não entram, eles vão reclamar, né, todo mundo olhando o cara aí no banheiro, ó, tá trazendo aqui algum material que eu não sei o que que é, não faço ideia do que que era aquilo que ele tava carregando, mas usou pra construir o banheiro, ó, a ducha quer dizer que ele tá construindo, ó, caramba, eu tenho vários robôs, construtores, como é que funciona isso aqui, não precisa trazer nada, acho que vai água, né, mas estão tomando banho já, eles entram, aqui é a ducha e aqui é o banheiro, ó, alguém vai no banheiro, é, deixa eu ver aqui se teve alguma reclamação dele, despido, né, tá sem roupa, ok, nenhuma ducha, estressando, é, tem que esperar mais um pouco pra ver o que acontece, se aliviou mais três, né, que usou o banheiro, ó, acabou a viagem, durou dez dias, vamos ver o que que tem nesse planeta, já posso ir direto aqui na ponte de comando, eu acho, não, não posso, achei que aqui eu podia, aqui ó, abri o mapa estelar, tem também nela, vamos dar uma olhada nesse planeta aqui, tá o Teveldi, vamos começar uma expedição até lá, pode ser vocês mesmos, pode ir, vai embora, acelerar aqui um pouco, ó, faltou material aqui pra construir isso aqui, o que que faltou? vidro, bom, não faltou mais nada, a nave tá pousada lá no fundo, lá no planeta, beleza, terminou a pesquisa do aparelho jukebox, vamos colocar aqui pra eles, por enquanto eu tô colocando tudo junto, né, eu não sei, a gente não sabe exatamente como funciona ainda no jogo, peraí, acho que isso aqui não é aqui não, acho que jukebox deve ser no utilitário, né, não, não é também, ah, é aqui ó, na estrelinha, ah, é verdade, tinha o teleportador, não falei a respeito, deixa eu colocar essa jukebox aqui, ó, desse lado, esse teleportador, esqueci de comentar, ele serve exatamente pra isso, tá, pra teleportar de um ponto até o outro, mas ele também é um item obrigatório, vou colocar ele aqui perto dos armazenadores aqui, ó, tá, porque aí se os drones precisar carregar alguma coisa, eles carregam rapidamente, e vou colocar o outro lá do lado do computador, ó, pra vocês terem uma ideia de como funciona. Tá sem energia, é claro, né, vou puxar energia pra ele aqui, eita, pegou fogo, foi energizei, ele pegou fogo, e nem era pra pegar, né, acabei de construir, certo. E o outro tá sendo construído, ou não? Deixa eu ver se você precisa de reparos. Olha lá, terminou a pesquisa aqui, que ele trouxe aqui de bom pra nós. Quartzo, cobre, trouxe várias coisas, hein. E terminou a pesquisa da esteira. Já vamos colocar ela aqui também, deixa eu só energizar esse cara, e vamos construir aqui, a esteira. Olha ele dançando, na frente da jukebox. Uma, duas, três, quatro. Vou colocar aqui em volta da lâmpada aqui. Acho que eu vou movimentar essa lâmpada pra cá. Não, aqui onde ela tá, tá bom. Ligar essas duas esteiras aqui, e essas duas esteiras aqui. Acho que com isso a gente consegue zerar aí esse tédio deles. Ué, já acabou já os recursos? Não tem mais nada? Tem ferro ainda, pô. Tem ferro pra caramba. Ah, eu tinha que ter mudado ali a expedição aqui, né, pra contínuo, né? Cadê? Onde é que muda aqui? Tá, peraí. Acho que eu tenho que primeiro colocar pra expedição. Onde é que põe mesmo? Contínuo? Ih, não lembro onde é. Realmente não lembro. Ó, tá sujo, ó. O equipamento tá sujo, os robôs precisam vir fazer a limpeza, tanto da ducha quanto do banheiro. E aí eu posso colocar aqui, ó, quantia de desertos, e colocar a tolerância pra... 30%, vai. E aí eu copio essa configuração. Dá pra colar em todos? Não, só cola no... Deixa eu ver. Ah, colou sim. Colou. A nave já tá voltando a segunda vez. Aqui, ó. Aqui eu consigo ver com a rocha, que eu consigo no moedor, ó. Consigo um de terra, um de carvão, um de ferro, um de silicone, consigo um de tudo. Ah, não. Tem a porcentagem ali, ó. 60%, 20%. Não, não é assim não, né? Não é bagunçado, não. Quartzo, pobre, cedo. Só tem mais ferro mesmo. Não tem mais nada aqui nesse planeta além disso. Então, se construiu aqui, aí beleza, construiu. Vamos energizar. Teleportador. E aí, o que eu faço agora? Eu conecto este teleportador neste teleportador. Não foi? Aí, conectei os dois, ó. De lá pra cá e daqui pra lá. Tá lá, ó. E aí, eles utilizam o teleportador agora pra pegar peças e fazer serviços lá do outro lado, ó. Eles não precisam sair andando por toda a nave e os humanos também utilizam isso. Aí, a pesquisa foi feita. Acho que já chegou o momento pra gente ir pra parte de comunicação. Né? Pra gente começar a utilizar a parte de comunicação do jogo. Deixa eu tirar isso aqui da fila. Cadê? Comunicação e sondagem, né? Aqui, ó. Comunicação pra liberar o comunicador. Eu já tenho aqui computação. Então, vamos lá. Colocar na fila. E depois dela, a gente poderia tentar já ir pro rastreamento pra liberar o radar. colocar na fila e na sequência o telescópio. Se der. Acho que dá. 3 megawatts. Não dá, não. Preciso de muita energia. Não tem... Não tá trazendo titânio pra cá. Não tem que continuar fazendo as placas de... De aço mesmo. Eu parar aqui. E colocar pra fazer ferro. Copio as configurações. E colo. Pronto. É, parece que eu já limpei esse planeta também. Foi bem rápido. Ih, aí me fez 44 anos de idade. Terminou a pista do rastreamento. Liberei o comunicador. Vou colocar ele no local onde eles possuíam acessar a face. Pode ser aqui, ó. Colocar aqui, ó. E já vamos buscar mais planetas, né? Porque esse aqui já era também. Aí, ó. Zerei ele inteiro. Vamos lá. Vamos... O próximo planeta que tá aqui do ladinho. Frugia. Viajar pra lá. 3 milhões de quilômetros. O jogo tá me avisando que tá faltando proteína já, hein? Eu preciso entrar em contato aqui com os comerciantes, ó. Pronto. E aqui no comunicador. Catálogo mercantil aqui, ó. E vamos tentar chamar... Caça e Defesa. Vamos ver se alguém chama Caça e Defesa pra nós. Acabou a energia. Não sei se eu tenho material pra fazer mais painéis solares, não. Até mesmo porque é um saco fazer painéis solares. Ficar conectando de um em um. Começar a expandir a nave, isso sim. Eu tô torrando placa de aço aqui nessa brincadeira, né? O combustível. A galera começou a morrer já de fome, ó. Que eu não consegui determinar ainda uma fonte de alimento segura. Né? Tá vendo? Eles estão fazendo comida aqui, ó. Mas eles estão realmente morrendo de fome. E aí agora, conforme eles estão morrendo, ó. Estão sendo convertidos em nutrientes. Né? E aí esses... Ah lá, tá vendo? Tem proteína aqui no meio dos nutrientes, ó. E aí eu já transformo isso rapidamente em comida. E aí a galera consegue continuar viva. Mas não é essa a ideia, né? Do jogo. Aqui o Giovanni tentando a comunicação, ó. O comerciante aparecer. Consegui, ó. Já estão vindo, já. Já estão vindo. A nave deles vai aparecer chegando aqui fora. Aqui a gente vai conseguir ver ela vindo bem na moralzinha. Ó, ainda não consegui construir aqui os módulos de memória porque precisa de 3 de ciência e 6 de construção. Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá o meu charbot. Ciência eu tenho 3, falta 2 de construção. Vou colocar ele aqui pra aumentar essa construção aí. Ah, ele já tava quase no 5 já. Caramba, ainda não cheguei no planeta. Chegando. Ó, chegou aqui o negociante. Cadê? Onde é que ele fica? Peraí, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Eu não tô achando a nave deles. Ah, aqui, ó. E aí vamos ver o que eles têm aqui pra vender pra mim. Eles têm capacete, tem rifle e tem traje espacial. Ou seja, não tem nada de comida. E pra eu vender pra eles é essa parte aqui, ó. Aí eu posso vender esse monte de coisa aqui que eu tenho pra eles. né, mas nada que eles têm me interessa. Pode cancelar a troca, deixa eles irem embora. Ó lá, eles irem embora na vizinha deles, ó. Esse é um dos comerciantes. E aí eu já posso voltar aqui, ó, e selecionar outro tipo de comerciante. Sacoleiros do Paraguai. Vou chamar isso aqui só de sacanagem. Certo? Vamos mandar a expedição. Vamos lá, vamos ver o que tem nesse planeta de bom. Esse planeta é grande, hein? Comparado com o outro. Ah, esse aqui não tá montando sozinho, não, a expedição. Hum, não era pra tirar o Charbot daqui. Espero que ele continue aqui. Deixa eu adicionar esse aqui. Aí, beleza, agora sim. Começar a expedição. Ué, a expedição não pode selecionar porque a nave mãe está muito longe do local. Tá maluco? Eu tô em cima do planeta, pô. Agora eu fiquei sem entender. A expedição tá feita. Tá, deixa eu remover todo mundo. Abortar. Deixa eu abortar a expedição. Vamos lá, vamos montar de novo. Expedições. Ah, agora sim. Eu coloquei pra marcar a expedição. Vamos ver se agora vai. Deixa eu remover esse robô. Ah, agora foi. Agora foi. Eu tive que desfazer a expedição e clicar por fora. E tive que ir lá no planeta e clicar nele pra iniciar a expedição por fora. Aí, agora a galera vai. Pode ir, gente. Pode ir, tá liberado. Pegar uma tempestade de poeira. Ok. Vai diminuir meu... Minha geração energética aí no momento. Mas eu preciso saber o que tem nesse planeta. A nave tá voltando. Vamos ver. Lítio. Quartzo, né? Esse aqui. Lítio, quartzo. Acho que ferro. Vamos olhar lá por fora que é mais fácil, eu acho. Ferro, quartzo e lítio. É isso mesmo. Só que só tem ferro. Talvez eu possa fazer mais naves de expedição, mas eu preciso pesquisar ainda. Pra melhorar esse meu rate aí de pegar material. Vamos ver aqui. Nave. Aqui, ó. Nave auxiliar, ó. É, cara. 2 megawatts aí a pesquisa. Custo energético é bem alto. Agora eu posso construir o radar, ó. O radarzinho eu tenho... Acho que ele só pica do lado de fora, né? Acho que ele só pica do lado de fora. Aqui, ó. Posso colocar ele aqui, perto da nave. Ó, os sacoleiros do Paraguai chegaram. Vamos negociar com eles. Vamos ver o que eles têm aqui. Eles têm cobre, têm criaturas. Criaturas, né? As criaturas eu posso transformar em comida. Cultura de vida. Ainda não cheguei aqui. Dejetos. Ferro, lítio, madeira. Melhoria de expansão de disco. Microchip, carbono, borracha. E água enriquecida. Oh, essa é nova. E tem um guarda, que é um robô. Tem mais coisa, ó. Proteína. Precisa de proteína, hein? Pra fazer a comida. Vamos ver. Se eu comprar tudo, dá 6k. Eu tenho 1.8k. E aí eu posso, né? Fazer o carambolê aqui de vender coisas que eu tenho demais, talvez. Por exemplo, ferro eu tô pegando bastante. Só que tudo ferro não dá nem biua. Aí não, né? Ou o Charbosh vale 10k. Eu posso vender meus dejetos, ó. Só que se eu processar ali na recicladora, ele vira água e terra. Os dejetos e, querendo ou não, no espaço tudo é aproveitável, né? O microchip é caro, ó. Vou negociar, vou negociar. Pronto. Agora eu tenho um monte de comida, agora. Não sei se vale a pena, não sei se não vale. Mas o importante é que agora eu tenho. Construção 6 e Ciência 2. Ele ainda tá... Como é que tá essa melhoria aí de construção, meu filho? Tá em 5 ainda. Ué? Consigo aumentar direto aqui? Ah, aqui é prioridade. Que susto. Ainda tá em 5.03, ó. Ainda tá. E ele precisa de 6. Demora, hein? Ele tá gastando 50 kW. Ixi, vai demorar isso aqui. Eu só achei meio estranho esse negócio dos humanos não construírem, né? Os humanos são... Sei lá, mano. Essa mecânica é meio estranha. O jogo é meio estranho, pra falar a verdade. Sabe? Você, tipo... Basicamente... Você estabiliza a base e fica esperando. Basicamente é isso. Não é fácil dar game over no jogo. Então, tipo, você sempre tem o tempo pra restaurar a sua base. Vamos lá, deixa eu ver quanto falta aqui de material. Mais uma viagem só, eu já limpo esse planeta também. Deixa eu chamar outros comerciantes aqui pra gente ver. Catálogo mercantil. Vamos lá. Mestre dos minérios. Ou o rei dos metais. Pra comprar titânio. Chamar o rei dos metais. Vamos ver. Beleza? Não tem mais nada pra pegar no planeta, né? Zerado. Vamos pro próximo. Subir aqui em linha reta. Vamos pra esse prospectus aqui. Bora. E agora pra eu dar continuidade na minha pesquisa, eu preciso de mais memória. Só que eu não quero construir essa memória pequena, né? Mas pelo visto, eu sou obrigado a construir ela, sim. Tem muito o que fazer, não. Se eu tiver peça, inclusive, né? Placa de titânio falta, claro. Minha kriptonita. Vou limpar aqui, ó. A nave tá indo embora. Deixa eu ver se aqui sobra algum... Algum titânio. É impressionante como a música. A música é idêntica do Reward. É idêntica. Os sons de aumentar e diminuir a velocidade do tempo. São iguais, ó. Olha o barulho. As conexões aqui, que eu tô arrancando as portas reforçadas. Aí, boa. Olha como demora. Tá em 5.57 ainda. E é isso. Eles param pra dançar. Depois eles correm na esteira. Vão no banheiro. E fica nesse ciclo aí, infinito. Se tiver alguma coisa pra produzir, eles produzem. Sai pra minerar. Mas, assim, no geral, o jogo é bem parado, viu? O jogo é bem parado. Ele tem potencial, realmente. Tá no Early Access, né? Acabou de ser lançado. Tem muita coisa pra vir pela frente. Mas eu acho que os caras abusaram um pouco no preço. Não sei qual que era a ideia deles, não. Chegou a nave pra gente negociar. Vamos ver. Vamos ver o que vocês têm aqui. Eles têm placa de titânio. Se eu comprar tudo, as placas de titânio deles, é 49 mil. Mas são 570 placas. Tá, vamos ver o que eu tenho pra oferecer pra eles aqui. Ó, o robôzinho vale 5k. O urânio também tem um bom valor de venda, né? 671k do urânio. Não dá, é muito caro. Muito caro comprar o titânio. Não dá, não. Pode cancelar a troca, pode ir embora. Não dá pra negociar com vocês, não. É caro demais o titânio. Por mais eu extrair e utilizar. Ó, já avisou que precisa de fazer a desfragmentação de novo. Aí você é obrigado a entrar naquela animação suspensa. Mais uma vez. Vamos esperar acabar. Aí, ó. Galera faleceu tudo, ó. Junk, Gold, Colonel, Aron, Human, Silas. Não, Silas. É, o Silas despertou e faleceu. Por que a galera tá falecendo? Muito provavelmente porque eles estão sem trajes, né? Eu acho. Porque os mais antigos continuam vivos. A Ivy aqui, ó. Continua viva. Muito provavelmente porque ela tá de traje. Mas a galera toda virou churrasco. E o robô aqui não terminou ainda. 5.93 ainda. Ó, galera. Eu vou dar o meu veredito aqui sobre o jogo, viu? Está em Early X, a gente sabe, né? O jogo que está em desenvolvimento ainda. Mas, assim, é muito chato. O jogo é muito chato. As coisas, sabe? Não acontece, sabe? É sempre esse marasmo. Você... Tipo, aí sempre vai aparecer o cara nos comentários. Ah, mas você nem jogou. Você nem viu o que tem mais pra frente. O que tem mais de pesquisa, mano. Se o jogo não consegue te conquistar no começo. Você não tem por que ir até o final, mano, do jogo. Pra mim, o jogo é muito chato. Nossa senhora. Como é chato, mano. Você, tipo, fica esperando as coisas. Você constrói. Aí, que nem a... Ah, Marcelo. Você tem que expandir sua nave. Eu não tenho material pra expandir. Aí, eu tenho que ficar indo atrás dos planetas. Eu tenho que esperar ser feito aqui o material, né? Eu consigo expandir um pouco aqui. Que eu já tenho um pouco de ferro já armazenado. Isso aí, ok. Sem problema. Né? Mas, mano... Pra mim, o jogo é muito chato, mano. É muito chato. Ó, tem jogos que, por exemplo... Que são jogos que não tem um desafio realmente. Não tem algo que vai te matar. Ou que você vai dar um game over, assim, do nada. Mas que são bem divertidos. Eu sempre cito, por exemplo, Factory Town. Né? Que é um jogo extremamente... É... Parado, assim, entre aspas. Mas ele é bem divertido. Ele é bem divertido. Você vai expandindo. Você vai fazendo. Vai criando as receitas. Vai expandindo sua linha de produção. Tal, tudo mais. Ele é bem divertido. Nesse sentido. Entendeu? Então, você se diverte enquanto você vai expandindo. Esse jogo aqui, eu... Sabe? Eu não consegui, mano. Não consegui me divertir. Sério mesmo. Eu não entendo de onde veio todo esse hype. Não consegui. O jogo é bem monótono. Esses negócios dessa animação suspensa. Quando desfragmenta o disco. É... A maneira como você não gerencia os seus sobreviventes. Pelo menos no início, né? Que é a parte mais importante. Porque depois que tá tudo controlado... Quem liga? Nesse negócio deles não construírem maquinário pesado. Mesmo tendo... É... Habilidade pra isso, né? Por exemplo, aqui, ó. O King, ele tem set de ciência. Mas a Ivy... A Ivy tem set também. Tem dois de construção. Tinha alguém que tinha mais construção. Quem era? O Punk... Não. Acho que o resto morreu tudo. Dois de construção. Eu achei meio estranho. Tá muito ainda estranho o jogo. Né? Mas está em Early Access, né? Nunca se sabe. De repente pode vir um patch aí que... Grande atualização, né? A famosa grande atualização que muda tudo. Mas eu acho que por enquanto eu vou dar... Vou dar uma parada nesse jogo aqui. Não... Não dá, mano. Pra mim não dá, não. Tá? Eu vou finalizar por aqui. A gente se vê, quem sabe, aí numa próxima série. Se o jogo tiver mais agradável pra se jogar. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.